Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luísa, para vocês, mais um vídeo para o canal, começando aqui a nossa série Odyssey, do F1 2017 até o F1 2024, no caso né, porque quando terminarmos o 23, o 23, vamos aí iniciar o 24, já em maio, tá lá para o dia 27, 26, vamos ver qual vai ser o embargo, mas é isso, fechou? Então acompanha aqui essa série do F1 2017, uma temporada em cada jogo, então 17, próxima temporada no 18, e aí vamos, será que é uma historinha né, aquela história que eu sempre faço né, para sairmos de um jogo para o outro e tudo mais, fechou? Bom, bora lá então mano, escolher aqui o nosso avatar, caraca mano, esse F1 2017 foi um dos jogos que eu mais joguei talvez mano, era muito bom, era realmente muito bom, aqui tinha os pneus né, pneu super macio, ultra macio, hiper macio, acho que não em 2018 se eu não me engano né, tá, tentou achar meu personagem de sempre aqui, porque eu acho que não tinha esse anéis aqui né, é mais ou menos esse né, mais ou menos esse, tá, pegar aqui o capacetão, deixa eu ver, não tem nenhum, bom, pegar esse daqui amarelo mesmo, dá para dar uma mudadinha aqui, porque eu quero puxar mais um dourado ali, se bem que estamos começando agora, não somos muita gente né, para ser dourado né velho, então, vamos colocar aqui o amarelão, não está mais tão dourado esse amarelo, tá show assim mano, bom, vamos lá, nacionalidade Brasil, não tem como, número do piloto, vai ter aqui o 10, nos outros, na Fórmula 1 não posso escolher o 10 né, aqui eu posso, nome aqui o nosso, Luiz Rubio, Luiz, nem lembro se tinha um nome aqui, olha, Ruiz, ou se eu coloquei, olha, outro que eu colocava mano, tinha um outro nome que eu colocava né, no áudio, digam nos comentários, não lembro, é, Luiz Felipe Rubio, e é isso hein mano, aceitar, e vamos lá então, bem vindo, obrigado, bem vindo de volta, carreira, vamos embora escolher a equipe, bom, a equipe será a Força Índia, tá, não quis pegar nenhuma equipe ruim, 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 porque é uma temporada apenas, então, não dá né, para levantar, numa temporada e tudo mais, então, vamos começar já na Força Índia, tá, que já tem até uma historinha para as próximas temporadas, vai ser bom, é mais ou menos ali, um pouquinho acima da metade, da média ali né, é a quarta equipe aí, a Força Índia, companhia de equipe, podemos escolher Sérgio Pérez ou Ocon, vamos com Sérgio Pérez né, de companhia de equipe, acho que sim né velho, é, iniciar carreira e vamos lá então ó, eu sempre mostro tudo isso aqui para vocês né, classificação então ali completa, volta de apresentação, vou deixar ligado para o nosso primeiro vídeo tá, para lembrarmos ali, início da corrida ali assistido, manual, distância, vou colocar 25%, e aqui mano, não lembro, não faço a mínima ideia né, de como talvez jogava ali no 100 e pouco, não lembro velho, sempre jogava acima do 100 ali né, porém, como é um jogo novo e tudo mais, vamos fazer um teste aqui tá, nessa primeira, primeira corrida aqui, eu vou colocar aqui 94, que é o último do mestre, depois temos ali lenda e suprema, vou colocar aqui então, especialista talvez hein, eu vou começar com 89, digam os comentários se, tá muito fraco, se tá muito alto, temos que ter a primeira corrida para ver né, tá, flashback ligado, por causa da gravação, danos ao veículo completo, simulação é mais que completo, safety car ligado, rigor aqui no corte, vou colocar o rígido, não era tão roubado eu acho, pelo que eu lembro, vamos fazer isso aqui né, aqui manual, e é isso hein mano, e é isso, partiu então, temos a carreira pro né, mas aí é 100% e tudo mais, então vambora, e vamos lá hein, grande prêmio da Austrália, legal essa 17, que temos uma historinha bem legal nesse início né mano, caraca, vamos chegar no 2019, que vai ser muito bom também, no início da carreira, caraca velho, vai ser da hora relembrar antes, até chegarmos né, o 24, então fiquem comigo nessa série ali, deixa um like mega importante, se inscrevam no canal caso não seja inscrito, e vambora, vamos ver a clera agora, não é? É isso, essa abertura mano, sensacional velho, caraca os caras velho, eles caíram muito na qualidade, tá, e eu respeito isso, mas meu cliente tem um campeonato pra disputar, então se quiser nossa participação, precisamos dessas concessões, vai, briga por nós, vai, me liga de novo quando puder, tchau, Ah, e por que não assinam logo o contrato? Enfim, obrigada por vir de última hora, só precisava repassar umas coisinhas rápidas antes de você correr, primeiro, como você pediu, aqui está sua cópia do contrato, é de renovação automática, mas a equipe tem o direito de rescindir se você não atender aos padrões de desempenho, agora você é o segundo piloto, mas se esforce, atinja as metas e eu vou poder melhorar o contrato, também vou tentar colocar você em eventos pra convidados durante a temporada, a experiência e a exposição deles seriam ótimas pra sua imagem, e você ainda vai poder pilotar carros históricos, então, vá se preparar pra próxima sessão, boa sorte. Mano, é muito legal, né, é muito legal isso, velho, depois que a EA entrou, eu achei que, mano, teríamos algo melhor em questão ali de, de cinemáticas e tudo mais, né, mas, sei lá, mano, coisas melhores, né, com uma qualidade, sem ficar reciclando tanto, né, que a Code Master reciclava bastante algumas coisas também, porém, depois que entrou a EA, velho, ok, muito bom, lançaram um Breaking Point sensacional, mas o modo carreira meio que, ficou ali, né, pô, vamos ver aqui o dezessete, o dezoito, dezenove, mano, entrevista com o piloto, lá, do primeiro vídeo, mano, eram coisas legais pra se manter, mas, sei lá, o que rolou. Bom, vamos lá então, oi Luiz, bem-vindo a Forcinho, vou chamar de Forcinho de Apenas, estamos muito felizes por termos você conosco e ansiosos para ver o resultado de nossa parceria nas próximas temporadas, uma temporada só, irmão. Você começará como segundo piloto da nossa equipe, ao lado do seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez. Esperamos que possa nos ajudar e melhorar o carro e a equipe com o todo o quanto antes. Vamos embora, mano. Partiu que é quarta equipe, então temos que conseguir bons resultados. Sobre a dificuldade, como eu disse, em alguns comentários, tá, depois, claro, após o vídeo, né, pra vermos com que tá pegada ali. E tá aí, mano, é... Ah, obviamente, né, já joguei muito os jogos que eu mais joguei, porém, esquece, né, as coisas são esquecidas. Aqui a parte do motor, ok, não tínhamos outros pontos ali, não, né? Tá. Bom, vamos direto, então, ao primeiro treino livre. Temos uma visão aqui, ó. Bonito, chique, né? Chique, podemos dizer. Estamos aqui na Austrália, em Melbourne, e vamos embora, então, para o primeiro treino livre, que eu vou pular, né? Vou dar uma voltinha apenas com vocês. Vira aí a cinemática, né, que teremos. E aí vamos para a classificação direta, ó. Fechou? Bora! Bem-vindos a Melbourne, onde a sessão de treino livre está prestes a começar para este fim de semana do Grande Prêmio da Austrália. A reunião pré-corrida acabou. E agora, é hora dos pilotos mostrarem seu valor. Anthony Davidson está comigo para acompanhar vocês no treino livre de hoje. Obrigado por estar aqui. Diga, onde acha que devemos concentrar a atenção hoje? Acho que precisamos olhar todos os carros e ver até onde eles conseguem levar cada jogo de pneus. Embora todos experimentem acertos e cargas de combustível diferentes, se prestarmos bastante atenção, com certeza perceberemos tendências para cada composto de pneu. O que vai nos dar uma ideia geral de quanto tempo os pilotos vão conseguir estender cada perna na corrida. Beleza! Vamos lá então, mano. Tem um tutorialzinho aqui. Vamos já pular esse tutorial. Falei, vou dar uma voltinha, né? Não vou mexer em nada, nem setup, porque eu não tenho, nem tenho setup. Não tenho absolutamente nada para mexer no carro, então vambora. Partir aqui para a pista. E ver o desempenho, caraca, que diferença, mano. Não considero jogando muito em 2023, né? Não estou, mas... Estamos aí então na tração média, né? Se eu não me engano. Sem a assistência de freio. E o resto é normal ali. Vamos lá nos pneus depois também, né? Está rígido, hein? O corte de curva. Toma cuidado. Ah, mas é um bom jogo, né, velho? A jogabilidade dele é muito boa. Já foi para a conta ali, né? Já começamos bem demais aqui. Hoje eu vou até abandonar, mano. Eu vou voltar para a garagem. E vamos aí diretão para a classificação. Vamos na raça. Vamos ver o que nós conseguimos aqui. O tempo ali de reparo. Já bora aqui pular. E já vamos diretão para a classificação. Ué, não tem opção aqui, né? Estranho. Bora. Ah, recebeu minha mensagem. Perfeito. Bem-vindo ao seu segundo lar. Nós estamos recebendo mais do que nunca dados em tempo real da fábrica. E tudo passa por aqui. Então eu preciso passar mais tempo conferindo os relatórios. E menos tempo indo atrás de você nas instalações. E pensando nisso, nós... Desculpe, só um instante. Alô, é o Chris falando. Isso é importante? Eu estou ocupado agora. Ah, tá bom. Certo. Isso não faz sentido. Mande a Sara reiniciar a simulação e repetir. Muito bem. Desculpe por isso. Bom, como eu dizia, nós colocamos uma mesa para você aqui na frente. Você pode entrar na rede com o seu laptop, então não deixe de conferir sempre a tela de P&D. E de nos dizer como quer usar os dados que nós coletamos no fim de semana e nos programas de treino. Lembre-se também de que as notícias que virão da fábrica nem sempre serão boas. Às vezes um teste falha, como você viu agora. E nós temos que redirecionar mais recursos para resolver isso. Coisas da vida, meu amigo. Beleza. Temos nosso QG aqui, então. Os pontos de recursos. Ah, agora é assim que liberou, então, os pontos ali. Deixa eu só dar uma olhada. Temos aqui, então estamos ali. Ué, cadê? Ah, tá. Ué, não, não achei ainda, não. Caraca, mano. Não tem nós ali. Ah, não. Aqui são as equipes interessadas, né? Mais interessadas, seria a McLaren, ali. Cansificação dos pilotos, construtores. E é isso, mano. Vamos ver se podemos fazer alguma coisa. Temos ali 2.500 pontos. Cadê aquele comparativo que tem, hein? Tinha um comparativo das equipes aqui. Agora eu não sei aonde está. Ou não era nesse jogo que tinha. Vamos ter essa confusão, né? Não tem jeito. Eu acho que não era nesse jogo que tinha aquele comparativo lá, não, hein, mano. Ah, não. É exatamente aqui do lado, ó. Só que eu não consigo ver. Dá para ver que estamos em quarto ali, mas não dá para ver muita coisa, né? O que somos melhores, somos piores. Tá, então eu vou pegar aqui. Vamos ver se aqui é mais um motor. Quanto custa, velho? Isso, mil. Tá. Vamos dar uma bela de uma subida ali. E vou pegar também a aerodinâmica. É mil também. Não deve ter um de 500, talvez. Durabilidade seja 500. Exatamente 500. Vamos já liberar aqui a durabilidade. Fechou. É isso. É isso. E agora sim, mano, partiu para a classificação. Bora. Parece que todo mundo está falando desse seu rival novo. Aqui estão os detalhes. Tá, antes de irmos para a classificação, temos que definir aqui o novo rival, ou não? Não é automático, né? Sérgio Pérez. Então, nosso companheiro de equipe é o nosso rival. E agora sim. Opa, pera aí. Olá, aqui é a Ema. Discutiram seus objetivos de classificação na reunião do Conselho essa manhã. Veja o que esperar. Tá, então a nossa meta ali, sétimo lugar, o maior. Sétimo lugar, o maior. E acho que a frente do Sérgio Pérez também, né? Beleza. Bora lá, então, mano. Partiu. Classificação F1 2017. Deixem o seu like. Bora lá. Bem-vindos a Melbourne, onde a sessão de classificação para o Grande Prêmio da Austrália deve começar em minutos. Então, Anthony Davidson, mais um fim de semana de Grande Prêmio, mais um treino de classificação empolgante. No que você vai ficar de olho nos próximos minutos? A primeira pergunta é, quem vai conseguir evitar erros? Não há muita margem para erros na classificação. E precisamos lembrar que as condições da pista mudaram desde o treino livre, ainda mais porque tivemos algumas corridas secundárias. Por exemplo, se o balanceamento dos freios não levar isso em conta, é fácil demais travar uma roda dianteira e ela acabar furada. Do nada, você perde sua volta e também um jogo de pneus. Beleza. Partiu aqui, então. Deu uma mexerinha no carro, uma arrumadinha ali, mas pouquíssima coisa, tá? Fazer duas voltinhas, uma agora. Bora. Vamos lá. Melhorando bem a volta. Sai fora, Grosjean. Ainda bem que ele abriu, hein, mano? Vamos embora, melhorando aí quase um segundo, mais um segundo. Para passar ali, bom, tá bom, hein? Estamos próximos ali. Bora aqui. Não dá para abandonar aqui diretão, né? Voltar para a garagem. E vamos ver agora, né? Sétimo lugar. Tá bom. Oitavo lugar tá bom, velho. À frente do Pérez. Pérez virou um 26-6-0-7. Viramos um 26-4-6-7. Não tá mal. Estamos andando o que a Forcinha pode andar ali, né? Pelo menos que o nosso cooperativo aqui tá andando também. Williams muito bem ali com massa em quinto. A pole do Remington. Segundo do Bottas. E é isso. Vamos embora. Partiu. Grande prêmio da Austrália. Melbourne. Grande prêmio. Que vai ser complicado primeiro. Bom, o Vettel foi super macio, hein? E vamos embora. F1-2-17. Partiu. Bora lá. E eu achando, velho. Olha a minha cabeça de maluco. Eu tava achando que era Q3 já, né, velho? Aquilo foi apenas o Q1, velho. Eu gastei pneu à toa, não. Eu fui como se fosse minha vida, né? Ai, cara. Que maluquice, velho. A gente volta um pouquinho. O jogo já buga, né? Que doideira. Bom, partiu. Bora. E olha que eu nem lembro, mano. O pneu, né? Eu largo com o pneu do Q1, né? Se eu não me engano. Relembra aí pra mim, por favor. Eu dei porque eu não gravo na corrida. Q1, Q2, Q3. Que, velho. Fui embora, velho. Dei a vida. Fiquei em sétimo no Q1. E achei muito bom ainda, né? Vamos embora pra fechar, então. Alto, hein, velho. Tempo bem alto. Vamos ver se é possível passar para o Q3 ou não. Ó, por enquanto, ó. Faltando ali quatro minutos. Estamos em sexto. 1,263. 1,263. 1,267. 1,268. 1,268. Dá pra arriscar, hein, mano? Arrisquei já. Vamos pra sétimo. Eu acho que sétimo, hein? Tá aí. Sétimo lugar, então. Passamos para o Q3. Passou também o E. Ih, Sérgio Pérez não passou. 1,273, Sérgio Pérez. Tiramos o 1,263. Parte o Q3 agora. Agora sim é da vida, hein? Estamos a 1,6 ali do Botas. Fez a volta mais rápida. Rebentou de super macio. Bora lá. Beleza. Vamos lá, então, para o Q3. É uma tentativa que eu vou fazer, tá? Tem uns desgastes também do carro e tudo mais. Já vou aumentar. Quero saber o tempo de todo mundo. E eu vou dar também uma enxugada nesse vídeo, tá? Talvez esse não, porque esse daqui é o primeiro, né? Então, pode ser um pouco maior. Mostro mais coisa. Porém, a partir dos próximos, já vamos ter que dar enxugada. Uma voltinha no Q1, no Q2, no Q3. Pode até estar mais no jogo, mas... O que eu vou colocar vai ser isso. Bora, mano. Por enquanto, uma boa volta, hein? Vamos ver o segundo setor, o que vai ser. Melhor, hein? O melhor segundo setor foi isso mesmo? Pelo tempo do Vettel ali. Estou encaixando bem essa curvinha final aqui. Foi bom, foi bom agora, foi bom agora. Vamos embora. Vamos, 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 vamos. Vamos, um 24, um 25, um 25, um 25, um 604. Sexto lugar. É. Se for ver aqui, mano, o outro lá não nem passou, né? Para o Q3. Nós, forcinha, tivemos alguns errinhos ali, daria talvez um quarto, vamos ver. Um 25, seis, é, daria, hein, mano? Talvez até um quarto. Está montado para a corrida de amanhã, mas antes de terminarmos, vamos lembrar os três primeiros. Vettel, Bottas e Kimi Raikkonen. A classificação está terminada, só falta a corrida em si. Transmitiremos o grande prêmio ao vivo amanhã. Bom, tá, então, sexto lugar, estou feliz, hein? Ficamos à frente aí do Verstappen. Somos a quarta melhor da equipe, né? Perdemos ali para Red Bull, Mercedes e Ferrari. Ficamos à frente da Red Bull. Então tá bom, 25, seis ali, muito pouco, não pegamos ali um quinto lugar. Mas é isso, vamos embora. Partiu corrida agora, grande prêmio da Austrália, primeira corrida aqui no F1 2017. Bom jogo, bom jogo. E é isso, bora lá. Ah, temos também aqui, ó, o objetivo da temporada, né? A aprovação da equipe ali, na verdade, né? Vemos dois ali por ficar na frente ali, o sétimo melhor, né? E um ali por ficar na frente do Pérez. Da hora, né? Esse nível de reputação também aumentou. E bora, mano, partiu corrida agora. Ah, e o objetivo aqui da corrida agora, ó, termina em sétimo lugar, na frente ali do Pérez. O objetivo do campeonato, sétimo lugar para cima também. Agora sim, bora, mano. Está tudo se renovando aqui em Albert Park. Começando o que esperamos ser uma era nova e triunfal na Fórmula 1. Mas para nossos pilotos, é a mesma história de sempre. Buscar ser o primeiro a atravessar a linha de chegada e começar o campeonato vencendo. Hoje a corrida é no estado de Vitória. Os pilotos terão 16 curvas e 5,3 quilômetros para percorrer a uma velocidade de volta média de 193 quilômetros por hora. A proximidade com as barreiras torna os acidentes quase inevitáveis. E a história recente mostra que o safety car é sempre uma possibilidade. A corrida de hoje não é só o começo de uma temporada nova, mas também de um novo tipo de Fórmula 1. Anthony Davidson, é ótimo ter você com a gente de novo. E é um grande momento para o esporte. São grandes mudanças no regulamento técnico, com o potencial de causar as maiores mudanças desde 2014. São carros muito diferentes no visual e, esperamos, bem mais rápidos também. Que bom, então, que essas equipes juntas percorreram mais de 13 mil quilômetros durante os testes. A velocidade dessas máquinas novas nas curvas é absolutamente incrível. Quantos recordes de volta o Michael Schumacher tem desde 2004? No dia certo, com os pneus certos, eles podem ser ameaçados este ano. Pneus mais largos, carros mais largos, mais pressão aerodinâmica. Com certeza o visual deles é muito bom. E o espetáculo da classificação é indiscutível. Ainda temos a grande pergunta, vão continuar assim? Eles conseguem correr? Ou essas regras foram longe demais? Agora vamos ao grid de largada. Sebastian Vettel tem pista livre à frente. Ele larga na pole. E é o Valtteri Bottas que completa a primeira fila. Percorrendo o restante do grid, temos... E agora é a hora de ir para a pista. Beleza, vamos lá então ver a estratégia da corrida. É isso, mas não tem muito o que inventar não. Larga de ultramacio. Fechado de pneu super macio. Bora aqui voltar e vamos lá para a volta da apresentação. Depois corrida. Volta da apresentação apenas nesta primeira corrida aqui, tá? E bora. Vamos lá, não tem aquela cinemática aqui não, né? Não lembro quando colocaram, né? Aquela... Foi recente, hein? 22, 23, talvez. 22, 21, não lembra. Vamos lá, vai com o Ricardo aqui à frente. A gente, o Verstappi atrás, o meu de duas Red Bulls. Tá, tá fácil a vida não, hein? Eu não sei se vocês querem que deixe na volta da apresentação ou não. Acho que é. Vamos tirar, né? Acrescenta muita coisa não. Tem essa de esquentar pneu, nem nada. Fazemos isso somente de costume mesmo, né? Eu nem vi quando é a nossa parada. Mas a perna é curta, né? Desse pneu ultramacio aqui. Não vê também o pneu do pessoal. Deixa eu ver. Ricardo ultramacio. Ó, o carro da frente ali, é... Eu não lembro quem é. Tá com o pneu super macio, eu acho, hein? Tentar dar uma olhadinha ali. Não dá, tá muito lento o Ricardo. Dá pra tentar ver aqui atrás o Verstappen. Verstappen é o pneu ultramacio. Dá pra ver depois isso também, né? É, mas o Hamilton ali é pneu super macio. Ricardo e Verstappen ultramacio. Dá pra tentar ainda. Dá pra tentar se ultrapassar o do Ricardo. Dá pra tentar partir pra cima do Hamilton ali. Na segunda curva ali, é... Talvez dê. Vamos lá. Já tá um automático agora. Deu uma pulgadela. Formação de grade. Vamos para a largada. Primeira largada aqui no F1 2017. Bom jogo. Baita jogo. Vamos lá. É, atrás, maioria, tudo com o pneu... O Sainz aí com o pneu super macio, eu acho. A maioria com o ultramacio mesmo. Que bom hora, hein? Vamos lá para a largada. Vamos que largamos bem, mano. Ó, já pra cima do Hamilton. Já segurar aqui. Hamilton, Hamilton, Hamilton. Tá cedo ainda pra perder a paciência já, hein? Ah, deu. Boa, deu boa. Sexto lugar. É, quinto lugar. Dá pra tentar partir pra cima do Hamilton. Pro super macio, dá não? Pro super macio, dá não? Pode é carro agora, né? Tá. 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 Relembrar as brigas, né? Como que tá a EA aqui. Como que tá a inteligência artificial aqui do jogo. Os bots. Sem muita ultrapassagem, tá até o momento, né? O Hamilton jogou pra cima aquela hora ali, hein, mano? Era pra fazer mais fechada aquela curva. Não, vacilei, errei ali. Vamos lá. Quinto lugar, mano. Excelente por enquanto. Mania de apertar aqui. Pô, isso daqui é mais ou menos da época do Calabuca Jeff, né? No Kinect ali. O Flávio no microfone. Pede potência não, forcinha. Vambora. O Ricardo não tá conseguindo chegar por enquanto, não. Mas tá ali, né? Erradinha legal agora. Barriguei. Uma parada. Eu queria ver a parada um dia, mas não consigo. Tirar a tensão da pista agora. Não mostra ali? Volta seis, hein? Eu tô pegando o contato já. Eu não sei como o Ricardo não chegou até agora. É, o Jeff não tá falando, eu preciso ver por quê. Não tem RS aqui, né? Por isso que eu apertando toda hora ali. Costume, mania. Opa. Quase eu fui, hein? Quase eu fui embora ali. Ó, a briga, a briga. Essa briga é ótima. Vai, Hamilton. Vai pra cima, Hamilton. Vamos, bora. Vamos correr juntos algum dia. Um dia eu estarei na Mercedes. Em algum jogo. Pode ser o 108, pode ser o 19, pode ser o 20. Vocês vão escolher, é claro. Caca, velho. Tô apertando muito ali o botão do RS. Errei. Legal de novo. Senti a pressão agora. Não aproveitamos o momento da briga deles ali, né? Tirar esse vácuo aqui. Não tô abrindo asa. Derrular mais uma briga na frente ali. Segue o segundo, o primeiro disparou, né? Vamos lá, consentar que dá pra chegar, hein? Sem errar, né? Sem errar muito. Fala que o Hamilton perdeu o contato, né? Nesse F1 mais antigo, os caras erravam mais, né? Hoje em dia eles quase não erram. É, vai ser ruim pra pegar ali, hein? Agora vai ser só a pressão aqui atrás. Olha o Verstappen e Ricardo ali brigando. Essa briga é ótima pra nós. Tem que ir ao parando já. Vamos parar nessa, não, na próxima. Olha o pega ali atrás. Olha o Pega ali atrás. Olha o Pega ali atrás. Pelo menos não sofremos, por enquanto, pressão ali, né? Não chegaram perto dos ultrapassados ainda. Mas também não chegamos perto dos ultrapassados ninguém, né? Tô sem muito ponto de frenagem ainda. Tô sem muito ponto de frenagem ainda. Eu não frear muito dentro da curva. Bandeira amarela. Opa, deu ruim, tomara. Opa, deu ruim, tomara. Deu ruim ali, tá fora, hein? Botas tá fora. Com isso estamos em terceiro lugar agora. Ih, mas como colou tanto assim? O Verstappen colou desse jeito. Senti pressão agora, hein? Acusou o golpe, hein? Sai fora, maluco. Tá no box na frente dele, pelo menos. Se ele for parar agora, acho que sim, né? Ele vem pra abrir asa ainda. Tô abrindo muito, barrigando muito ali. Tô com vontade de fazer um brake test aqui. Nossa, errei muito. Agora já era. Para agora, hein, Jeff? O Jeff tá mudinho, mudinha. Preciso renovar, não paguei ele, eu acho. Parou também? Parou também. Galera, deixa aí o like, hein? Que o vídeo aqui, a gravação total tá mais uma hora já, hein? Vamos lá, pelo supermácio. Tem que sair, tem que sair, tem que sair. Ah, mano, ah, como que eu entro antes e saiu depois dele, velho? Porra! Como isso? Tá de sacanagem comigo, viu, velho? Muita equipe de bosta também, viu? Porra! Pelo menos na frente do Ricardo, voltamos, né, equipe? Porra! Preguei certinho pra ele, é só trocar o pneu, velho. Calma, voltou, voltou, vambora. Não sei se tá conseguindo segurar tanta pressão também ali, não. Porém, ó, tem um carro na frente dele que vai segurar ele, hein? Mas o carro vai parar agora, eu acho. É o Ericsson. Tem que ficar mais uma, pelo menos. Deixa passar, não, deixa passar, não. Fecha, isso. Segura, 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 segura. Não pode abrir asa? Ô, por que não fica mostrando a parada ali, velho? Intervalo. Some toda hora o intervalo, velho. Porra! Mas dá pra abrir asa. Não para, Ericsson, não para, irmão. Nunca te pedi em nada isso, mano. Você é um gênio, você é monstro. Não deixa pra passar, não deixa pra... Não abre, não, não abre, não, não abre, não, não abre, não. Isso, fecha aí. Isso, isso, Ericsson. Caraca, você é um gênio, vai, mas você é um monstro. Você é um maldito. Você é um bosta, Ericsson. Boa, 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 boa. Deu boa, deu boa. Ah, só segurar um pouquinho. Opa, 10, desativado. Virtual Safety Car. Não, vou reduzir nada, não, não. Estava mais próximo dele. Aí é foda, né? Quem é? Overline, porra. É, tá mais ou menos aqui, ó. Má pra frente ainda, hein. Esses dois décimos, eu não concordo, não. Tá colado nele. Ah, mentira. Bora, acabou, bora, acabou. É, tá ruim, mas tá bom. Poder abrir a asa, hein, será? Não vai dar, não. Podia quebrar, né, Versalte? Dá, dá jamais. Oh, tem gente que não parou ainda, né? Tomara, viu? Oh, apertando o RS. Oh, a forcinha pra cima da Red Bull. É, só foi ali, né, olha lá. Botar pressão, botar pressão no Verstappen, mano. Não tinha aquela penca de título que ele tem ainda? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Freia lá dentro, mas vou. Vamos, vamos, vamos. Pra cima do Verstappen pra fazer a ultrapassagem. Vamos, mano. Caraca, eu fui no limite dos limites ali, velho. E deram um carro entre nós aqui, né? Ó, tem uma filona agora aqui. A galera que não parou ainda, hein? Poderia tentar a ultrapassão colocar ele entre nós. Palmer, Van Dorn. Olha o dronão aí, gente. Olha o dronão aí, gente. Quem lembra do dronão, velho? Caraca, Van Dorn. Sai fora, Verstappen. Van Dorn, chega aí, irmão. Fala com você, dronão. Rapidão. Papo sério. Será que eu tenho que ultrapassar rápido, né? Você vai ter que segurar o Verstappen pra mim. Fechou? Agora é arriscado demais. Mano, decidi não ir na última segunda. Agora vai. Tem uma batidinha aí no dronão, hein? É, dronão. Segura ele agora, dronão. Segura ele aí, mano. Ah, dronão. Para. Ah, dronão. Tá tirando, né? Caralho, me dificultou pra caramba, velho. O Verstappen passou. Perdeu um tempinho ali o Verstappen. Tava colado antes. Daqui a pouco o erro ele cola, né? Tem um aviso, eu acho, hein? Caralho, estamos bem demais. Estamos bem demais. Nem atrapalhada lá na Força Índia. Entramos em quarto. Entramos em terceiro. Saímos atrás do Verstappen. Tá fazendo dar ruim aqui. Cinco voltas pro final ainda. Agora é difícil segurar o Verstappen. Mano, mesmo quinto lugar tá excelente, hein? Largamos em quinto, né? Ou sexto? Sexto. A nossa meta ali é um sétimo pra cima. Mas segurar o Verstappen vai ser difícil. Minha mão, braço, tá tudo doendo aqui já. Ai, Verstappen, quebra, vai! Nossa, sem quebrar, mano. O outro tá muito longe. Na reta agora vai ser tenso. Praticamente impossível. Boa, deu, hein? Quatro voltinhas. Vambora, mano. Sai do meu vácuo, velho. Minha grana, minha besta agora ali. Ó. Tá colado, hein? Tá colado o Verstappen, hein? Nossa, tinha que iria vir pra cima agora. Boa, velho. Isso daí vão mostrar intervalo de tempo ali em cima. Toda hora. É bizarro, hein, velho. Caraca. Você perde meio que a noção. Agora eu acho que mostra, né? Cinco à frente. Três voltas pro final. Vambora, segurar. Nem sei o Itaú Pérez. É, mas eu tô ficando cocô, será? Tá, tipo, o Verstappen, hein? A relação à dificuldade, eu acho que tá bom assim, mano. Tá bem disputada. Não estamos nem vendo os três primeiros ali mais. O Verstappen ultrapassou porque... Não teve um pouquinho de audácia ainda. Um pouquinho de querer aí, ele ultrapassa, né? Vamos lá, décima quarta, penúltima volta. Sempre que eu aperto isso daí é porque eu tô tentando ativar o RS. Agora foi, hein? Já não foi. Eu pensei que ia colocar do lado agora. Massa fora. O cara que tá atrás não fala muito a pena, não. Podia rolar um virtual safety car? Podia. Pelo menos uma voltinha, meia voltinha aqui que fosse. Galera, por favor, também não se esqueça aí do like, hein? É importante o like de vocês. Vamos sonhar aí, chegar a mil likes aí, talvez. Nessa volta aí do canal. Parte complicadíssima. Tá bom, tá bom. Laga em sétima aí, se tem um set por causa disso, será? Tinha da cara em sexto. E vamos pra abrir a última volta, hein? Ultrapassou até agora, não ultrapassa mais, hein, galera? Baleira amarela, o massa indo embora. E ó, felicíssimo da vida aqui, hein? Com esse quarto lugar. Quase, quase, quase pegamos um pódio na estreia. A frente aqui do Verstappen. Ultrapassamos, né, o Verstappen. É a forcinha mostrando que veio forte aqui nessa temporada. Ali na frente não dá nem pra tentar, né? 8.6. Ah, agora é na ponta dos dedos. É uma vitória esse quarto lugar. Resultado sensacional nesse início de temporada. Nesse início de F1 2017, que eu não jogava, porra. Quantos anos? Nunca mais joguei, hein? Melhor vez pegando ele, sem treinar, sem nada. Segura, segura. Raikkonen vence. Deu uma tal, não, não, mas uns piscão aqui na tela, tá? Não sei o porquê, mano. Talvez eu tenha colocado outra tela pra você por causa disso aí. Mas vambora, vambora, vambora. Pra passar em quarto lugar em Melbourne. Que desempenho fantástico da Ferrari. Incontestável. E Anthony Davidson, dê sua opinião. Como se conseguiu esse resultado? A diferença foi na estratégia. Vimos que eles fizeram muito trabalho no boxe para otimizar cada trecho de corrida e aproveitar ao máximo os pneus. Isso destaca o quanto esse esporte é de equipe. Mas vamos dar crédito ao piloto também. Não adianta tudo funcionar direito nos bastidores sem alguém de talento no volante. E como podemos ver, é hora do pódio. Conforme os pilotos aparecem, um deles, com seu macacom vermelho conhecido, se dirige ao posto mais alto. Vitória fantástica da Ferrari. E aí, então, vitória do Kimi Raikkonen. Beto ali em segundo, Hamilton em terceiro. Ficamos em quarto. Excelente, mano. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. Kimi Raikkonen assume a ponta no campeonato de pilotos com esse resultado excelente. Anthony Davidson, vamos falar do melhor piloto de hoje. Quem você indica? Vou votar no Sérgio Pérez. Foi um desempenho impressionante de ponta a ponta. Agora vamos ver a classificação dos construtores. A Ferrari chegou ao topo da tabela. Foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu. Tchau, até a próxima. Beleza, tá aí. Então, foi pra conta o grande prêmio na Austrália. Raikkonen vem, Silveto em segundo, Hamilton em terceiro. Ficamos em quarto. Excelente resultado. Largamos em sexto ali, né? Aquele sete. Era o quê então, hein? Verstappen ali em quinto. Sexto, Sérgio Pérez. Foi bem, Sérgio Pérez. Largou em décimo quarto. Foi muito bem. Ricardo em sétimo. Oitavo, Grosjean. Nono, Kivet. Kivet. Em décimo, ali o Huckenberg. Classificação é exatamente essa. E... Bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Digam nos comentários o que vocês acharam nessa primeira corrida. Deixa o like também, que é mega importante o like aí de vocês. E teremos aí com mais frequência, tá? Agora aí o F1, porque eu preciso terminar antes do lançamento do 24, né? Então 17, 18, 19, 21, 23, até o 24. E ir lá pra maio. Então vamos aí dar um gás nessas séries aí. Fechou? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mano. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu. Falou! Tchau, 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 tchau.